É o seguinte, hoje em Minecraft Pandora, nós vai virar Vampiro Barão, eu espero. O meu guarda-chuva tá quebrando também, mas isso é só detalhe. De qualquer forma, como hoje vai ser um vídeo diferente, especial, que nós tá tentando há muito tempo virar Vampiro Barão, já logo de cara eu falo, pela maior Deus, cara! Deixa o gostei, se inscreve, ativa o sininho e ultra, mega, blaster, 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 wings, rufflers, blá, 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 novidade! Atenção! Pelo amor de Deus, cara! Atenção! É com muita alegria que eu aviso vocês, anuncio aqui, que o meu canal de jogos voltou! GG! O meu guarda-chuva tá quebrando e eu tenho que buscar um novo. Enquanto isso eu vou explicando pra vocês. Pra quem não sabe, eu tenho um canal secundário, que eu postava Roblox, mas eu decidi que eu queria mudar e postar jogos aleatórios. Cada dia é um jogo diferente. De forma prática e falando mais ou menos como o nosso humano Jazz Ghost faz. Mas com jogos que eu gosto. Eu não pretendo ficar divulgando muito aquele canal aqui nesse canal, mas como hoje é o primeiro dia dele voltando, eu queria avisar pra vocês. Por sinal, que relógio da hora, né? Mas você que gosta de jogos aleatórios, gameplay com webcam e piadas de extrema baixa qualidade, já que minhas piadas é meio ruim, né? Passa lá no canal e vai tá no comentário fixado. Agora... Deixa eu pegar um guarda-chuva da minha própria loja. Eu não pego de outra cor? Esse preto aqui é legal, né? Não sei, não sei. Eu até gosto do guarda-chuva preto, ele é bem bonito. Mas eu sempre usei o roxo, ele é mais minha vibe. O problema é que ele não tá de nederite, então quando eu tô com ele, eu fico devagar. Então deixa eu vir aqui na loja de nederita do Serra e vamos comprar uma barra de nederite. Custa... Ah, dois ferros. Nem é tão caro, não. Dois ferrinhos, uma barra de nederita. Abre o portal pra nossa casa. E agora vamos vir aqui no porão, porque aqui que fica minha bigorna. Agora a gente evolui o nosso... Ué, não é aqui? Não, né? Pronto. Agora sim. E aproveitando isso tudo, como todo mundo do servidor trocou o sistema de baú... Pra quem não tá ligado, eu fiz um vídeo falando pra todo mundo trocar o sistema de baú do servidor pra parar de ter lag. E eu acho que todo mundo, ou 99% das pessoas trocaram. Se liga. Se eu digito o comandinho pra ver se tá com lag... Ó, ó, 20. Esse 20 é a melhor qualidade do mundo. O Minecraft serve pra rodar em 20, então qualquer número abaixo não é tão bom. Enfim, agora que tá em 20, o nosso Tempad carrega sem travar, como vocês estão vendo. E eu posso enfrentar um vampiro barão. Só pra gente ver se vai mudar alguma coisa na batalha ou não. Vamos pro autor vampiro. E agora é só achar um meliante. Você não! Você tá querendo me atacar? Ah, não. Deixa os vampiros normais. Eu quero enfrentar um barão. Se com o servidor, quando tava lagado, era fácil achar barão, se agora não for, ah, eu vou voltar os lag. Bom, eu tô voando aqui no meu modo morcego, mas até agora nada. Vamos voltar pra ele inicial aqui. Cadê o seu chefe, hein? Cadê o seu chefe? Deixa eu fazer um teste de poder aqui nele. Pera aí. Vai pra lá. Ah, errei. Opa! Ah, é nível 1? É, é paia. Hoje em dia é, mas vai servir. Primeiro, toma esse ataquezinho aqui pra ficar ligeiro. Ó, agora é rápido, se liga. Hum, é pior que eu sou muito forte. Se eu tirar a minha armadura toda. Ó, ó, ó. E se eu usar o meu limitador de dano, eu nem tomo dano. Ah, que é isso aqui. Se eu usar a minha fúria de vampiro. Eita, tá, né? Pior que eu fico bem rápido assim, né? Olha. Tome! 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 Ó, que legal. Nossa, pior que eu fico muito rápido desse modo. Eu não havia testado ele aqui na floresta ainda. Ó, e esse modo dura bastante tempo, honestamente. Passou um tempo e eu achei um barão nível 4. Ainda tô sem armadura. Vamos ver o que acontece. Deixa eu dar um ataquezinho inicial aqui, ó. Ó, agora vem rápido. Uh, agora eu tô mudando, ó. Olha, eu não consigo bater, que da hora. Com a espada eu consigo, né? Ó, agora é uma batalha que se eu bobear eu posso ser derrotado. Mas que eu sou muito forte. Com a minha armadura eu acho que eu nem sinto nada, né? É. A questão é, como eu sou muito forte, se eu quisesse derrotar de verdade, eu poderia fazer o seguinte, olha. Regeneração, limite de vida e fúria dos vampiros. Um, dois, vinte. Vinte tapas pra derrotar. Ah, vem também, já que eu tô com o poder ativado. Ah, sim. Agora eu tô mudando na batalha, mas... Honestamente, não ficou difícil. Mas fica mais emocionante. De qualquer forma, isso não vai fazer a gente evoluir para o nível barão de vampiro. Então, vamos voltar pra casa e vamos começar a se preparar pra isso. Bom, pelo que vocês falaram e eu pesquisei, existem cinco tipos de... Ah, não. Invadiram minha vila vampiro e transformaram numa vila de lobisomem. Não, não. Essa vila é vampiro. Agora que eu cliquei nisso, eu comecei uma raid nessa vila. Uma invasão. E o meu trabalho é defender essa vila aqui. Tem que derrotar todos os lobisomens. Boa, deixa ele atacar aqueles. Pra recuperar a nossa vila vampiro. Mano, onde já se viu pegarem a minha vila vampiro e dominarem ela? Tá, já estamos derrotando vários lobisomens. Boa, galera. Bora. Tá, tá dando certo. Tem mais lobisomens aqui. Esse vocês derrotam, né, galera? Aqui tem outro. Mano, esses lobisomens até nas minhas vilas eles estão atacando, cara. Ali. Achei um outro ali. Devem restar mais dois, acho. Mas eu não tô achando eles. Funcionou. A vila voltou a ser nossa. G, G. Você é vampiro? Então, ande por aí. Agora tem que achar aquele aldeão, que é o representante vampiro. Se é que ele sobreviveu. Acho que achei a missão. Você é digno? Eu tenho que dar 32 ouros, um sangue puro nível 5. Infectar 25 mobs pra eles virarem vampiros. E atacar ou defender 3 sides. Em contrapartida, se eu fizer tudo isso, eu viro um Lorde Vampiro. Agora aqui fica marcando a nossa missão de vampiro. Se eu não me engano, eu tenho um tempo pra fazer isso. Bom, volto em breve. O primeiro passo vai servir no nosso porão. E finalmente, transformar os nossos aldeões em vampiro. Esse foi. Esse foi. Por algum motivo, os outros dois não. Mas por enquanto, tudo bem. Um já foi. E o outro também. O ouro eu já tenho. Agora, eu tenho uma ideia pra fazer a próxima parte. Seguindo nessa direção, eu sei aonde tem uma vila lobisomem. Eu vou fazer uma raid lá. Vou ganhar. Vou ter dominado a primeira vila. E vou transformar todos os aldeões de lá em vampiro. Eu estava a caminho da nossa vila lobisomem pra gente fazer a raid nela. Quando eu achei uma vila normal. Então, agora, essa é uma vila vampiro. Olá. Ah, eu não consegui infectar os meus aldeões. Porque tem que ser com eles descostas. Ó, quer ver que vai funcionar? Ah, ele virou bem na hora. Foi. Foi, vampirinho. Vampirinho. Vampirão. Vampirim. Você vai virar vampiro? Ah, você vai. O que é isso daqui? Lobisomem alfa nível 2? Tá bom. Ataca, Zé. Vamos. Vamos tirar a armadura, ver se ele fica mais forte. É, fraquinho. Vampiro domina. Falta alguns ainda. Ó, o vampirinho que bonitinho. Faltam apenas três agora. Dois. Falta apenas um. E GG. Prontinho. Agora, vamos caminhar até a vila, lobisomem. Era dessa cor a vila? Eita. É uma vila de caçador. Bom, aqui não tá especificando. Será que isso funciona? Toma ali, raid. O problema é que vai ter esses aldeões aqui também pra me atacar, né? Bom, a parte boa é que quando eu faço essa raid, aparecem alguns vampiros pra ajudar. A parte ruim é que eu tô lutando com aldeão e os caçadores ao mesmo tempo. Boa tarde. Ah, e tadinho, os vampiros que nascem, eles se machucam, né? Também. Tadinho, né? Ah, mas tá até que facinho, né? Os vampiros dominam aí, ó. Peraí que eu tô muito animado pra virar um barão, eu nem sei o que muda. Eu acho que eu vou poder ter mais subordinados, tipo assim, uns subordinados que nem tipo esse boneco aqui, poder controlar ele. E eu vou ser mais forte. É só isso que eu sei, mas já tô animado. Tá, amei. Olha isso. Um hit, dois hits, três hits. Isso que minha espada nem carregada mais tá. Vamos usar minha espada antiga enquanto isso? Porque a espada carregada dá mais dano. Será que com a espada carregada e a fúria dos vampiros, eu derroto ele num hit? Vamos ver, vamos ver. Tame! Não. Mas agora isso é uma vila vampiro. E agora restam duas. Vamos achar mais uma. Gente, então, eu não tava gravando, mas essa é uma vila que não tinha cor. Daí eu falei assim, será que se eu clicar ela vira uma vila vampiro na mesma hora? Aí eu não tava gravando, mas eu comecei a capturar ela do nada. Aparentemente ia ter a vila sem nada de capturar. Mas, aparentemente, isso aqui é só esperar um tempo. Eu só não sei se vai contar pra missão, né? Vamos ver. Para de atacar os vampiros! Boca mole! Sai! Sai! Tome flechada! Ó, tá quase acabando já. Foi? Contou! GG! GG! Essa vila é sua agora, viu, Zé? Agora, quanto a mim, eu só vou continuar andando até achar mais alguma vila. Aí, GG! Olha lá, vila! Podia ser uma vila vampiro, né? Quer dizer, podia ser uma vila lobisomem pra gente dominar o de caçador. Mas, ser uma vila neutra também serve. Mas, já que essa vila não vai atacar a gente, vamos dançar enquanto tá esperando. Vamos dançar, vamos dançar! Ó, já nasceu um vampiro ali. Pareçam subordinados! Ué? Eu toquei o sino e marcou um inimigo ali no mapa. Ó, mais um vampiro. Para de me bater, cara! Nossa, pior que agora que eu tô nesse nível alto de vampiro, parece que nenhum mob mais é um problema. Sei lá, tipo, eu tô muito forte. Imagina quando eu virar um Lorde agora. E foi! Agora, a única coisa que falta é um sangue puro nível 5. Vamos ver se a gente acha algum vampiro barão nível 5 aqui, vai! Antes, eu achava toda hora. Não deve ser tão difícil assim. Eu lembro que quando eu tava no nível 12, 13, eu chutava uma árvore e caiu um vampiro barão. Foi só eu, meu link, ficou difícil. Pelo amor de Deus, cara! Cadê os vampiros barão? Nível 1! Não, é... Acho que eu vou ter que procurar um pouco mais. Ô, que da hora isso aqui, né? Não tá tão fácil igual antes. Bom, aqui também é uma floresta vampiro que eu não venho mais, só que também é. Deixa eu dar uma olhada nessa. É que essa floresta que eu tô agora é a inicial. E ela é muito íngreme, é ruim de andar aqui, de voar, de fazer tudo. É, mais nada. Eu vou ter que procurar. Estou parado há um tempo esperando e olha o que apareceu. Agora é só derrotar, vai ser facinho. Ó, nem preciso me esforçar. E nem tá ladado, ó, tá lisinho. Pô, só porque tá demorando, deixa eu ativar a fúria dos vampiros pra ir mais rápido. E foi, sangue puro nível 5. Bom, vamos lá falar com o aldeão e finalmente vamos nos tornar um Lorde Vampiro. Nossa, finalmente, cara, estamos animados. Yow! Ó, cara, vem pra cá, vamos conversar aqui, ó. Eu fiz a sua missão. Eu preciso de 5 sangue puro nível 5. Não é 1. Ah, calma aí, então. Eu tenho mais um sangue puro aqui comigo e deixa eu voltar pra casa. Calma aí. Aí, tem que ter o que faltava, boa. E agora é o seguinte, eu sei que aqui no meu cima de baús a gente tem mais sangue de nível 5. A real é que eu não peguei porque eu queria mostrar no vídeo derrotando os vampiros. Achei que ia ser mais legal. Mas agora que eu tenho 4, falta só 1. Vamos voltar lá pra vila logo, logo quando recarregar aqui. E vamos esperar derrotar o último vampiro barão de nível 5. Ué, mais complicado do que eu imaginava. Percebi só agora que eu esqueci de recarregar minha espada. Mas eu achei mais um. Eu não vou perder a chance. Eu vou usar a espada mais nova, por mais que ela não esteja carregada, porque ela é forte. E bora. Ó, como ela é mais rápida que a fúria dos vampiros, fica até que mais fácil. É? Foi facinho. Ó, numa só. E a fúria dos vampiros. De qualquer forma, agora que já fizemos tudo, o meu único trabalho é ficar parado e esperar o meu tempeste recarregar. Pra gente poder ir lá pro altar e evoluir. Isso é nem porque eu tô derrotando os mobs. Mas o engraçado é que eu achei que o meu guarda-chuva ia quebrar nesse vídeo, mas ele tem 280 de durabilidade ainda. Prontinho. Vila vampiro. E... Nossa, tô animado, tô animado. E eu... E eu, e eu... Eu vou virar um Lorde. Pera aí. Finalmente. Olha o meu barro de vida que tava escrito bar de barão. Olha isso! Barão! E eu... Ó, até assim, eu sou barão. Dá pra colocar pra parecer como baronês, se eu quiser. E aqui, olha, eu não tenho mais pontos. Mas eu liberei a área de pontos de Lorde. Que é melhorar a velocidade que os meus minions precisam pra se recuperar. Melhorar a velocidade de movimento dos meus subordinados. Ou a velocidade de ataque. Poder mandar os meus minions coletar sangue. Ou melhorar a habilidade deles. Eu acho que eu vou nesse. Quando eu tiver ponto, no caso. É, realmente, a lua nova é perfeita pra esse momento. Pois, uma nova fase se iniciou. Um novo momento na minha vida vampírica. Agora, eu finalmente vou ter meus minions. Me evoluir até me tornar o príncipe vampiro. Finalmente, somos um barão. GG!